Fala aí galera! Estou aqui no Death Valley, no deserto do Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse é o lugar mais baixo dos Estados Unidos. Exatamente aqui onde eu estou, é o nível do mar. Mas ali embaixo são 86 metros abaixo do nível do mar. Este também é o lugar mais quente do planeta. Em 1913 foi registrada a temperatura mais alta do planeta, 56.7 graus. Eu verifiquei o termômetro no aplicativo do meu celular hoje e está a 48 graus, sensação térmica de 51 Celsius. A sensação aqui é como se você estivesse dentro de um forno elétrico. Esse vento que eu estou sentindo aqui é a mesma coisa que alguém estivesse com um secador de cabelo no meu rosto. O escapamento da minha motocicleta chegou a ficar alaranjado, incandescente. Quebrou os suportes do escapamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí tive que amarrar com arame. Olha aqui onde quebrou ali. E aqui também. Eu estou a 250 quilômetros de Las Vegas e lá eu soluciono esse problema. Vou soldar. Estive outras duas vezes aqui no Vale da Morte, mas nem uma vez me castigou tanto igual essa. Num raio de 200 quilômetros você não consegue enxergar vida alguma. Tudo que paira sobre o ar é esse silêncio e a solidão. Bem galera, do lugar mais quente do planeta para vocês. Um abraço. Aí ó. Nível do mar. E a CG aí ó. Em ponto de bala. Não nega fogo guerreira. Aí galera. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.